Detox Produções, o número 1 da NETE O NÚMERO 1 Bom, parece que, Gil, são os artistas, calma aí, Gil Sai, champolim São os artistas que estão a representar esta banda Os Pacaviras, bem, há muita gente aqui, Gil, bem Vem, viu bem O canal Detox Produções chega e enche as ruas Mano, limpo, né? Limpo, limpo Meu pai São todos os Pacaviras Sim, sim, os Pacaviras da Petrangoli na casa Apresenta-se aí pra casa Daqui fala, Gil, são Pacaviras direitamente da Petrangoli É que é o substituto que o Pereireca deixou na Petrangoli Substituto do Pereireca Sim, certo, certo Uma apresentação aí pra casa O que eu devo dizer, eu tenho que agradecer primeiro Devido ao tempo em que estão precisamente A preparar essas músicas todas, não é? É um pessoal novo que está no mercado Há oito anos E nessa distância toda que nós temos O pai é o agente do grupo Sim, sim, eu sou Dá pra pensar também que o pai já é o vocalista principal Não, não, não sou, não sou Eu simplesmente estou aqui a apoiar o pessoal Para que amanhã venha aparecer no mercado com mais força Uma apresentação aí pra cá Daqui eu não sou Pacavira Um dos agressivos do grupo Pacavira da Petrangoli Os vossos nomes todos, vai lá Pacavira? Sim, vai Pacavira Representa, né? Sim, sim, que me representa Quem está aqui? Valdebulá, trabalhando no oficial de Pacavira Valdebulá O que é que fazes pelo Cuduro? Eu sou o baldeiro no oficial de Pacavira O que é que fazes pelo Cuduro? Faço tudo pelo Cuduro Uma caída agora pelo Cuduro Não, 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 ainda não Não fazes tudo O que é que fazes tudo? Bem, vocês existem já há quanto tempo? Há oito anos, há oito anos Há oito anos Certo, há oito anos Há oito anos de Pacavira Sim, sim, há oito anos no mercado do Cuduro A dar muito contributo no estilo É muita batalha, não está a ser fácil Mas graças a Deus estamos a aguentar Estamos a saber gerir Há oito anos, por que o mercado até hoje não consome os Pacavira? Você é que está aí distraído O mercado consome Muito bem Os Pacavira Temos essa música nova com o Cuxi Só Deus sabe É sucesso, já foi Como é possível o mercado consumir Se as vossas músicas não estão ainda no blog? Epá No Detox Produções ainda não está nesse blog Mas em outros blogs A música já está espalhada Então vamos continuar a trabalhar Até porque hoje estamos com a Detox Produções O número um Vamos fazer acontecer Bom, vocês já pensaram em desistir? Não, não Desistir é para os fracos Desistir Não, mesmo os dois Ou eram três? Não, os dois Só nós os dois Só nós os dois Somos mais De uma pessoa Vocês dois são muitos, né? Sim, sim, sim Nós os dois carretamos muita gente São irmãos São irmãos De sangue Primo Não, somos amigos Amigos Sim, mas amigos como irmãos Certo Então, pai, como é que é trabalhar com estes dois artistas e kuduristas? Olha, é difícil até explicar Porque muita gente diz E olham para mim e dizem assim Porque como é que é possível estar a apoiar os meninos aqui Nessa música kudurista? Trabalhar com kuduristas não é fácil Não é fácil Pela idade também que eu tenho Eu penso que é isso Atrasa Quem atrasa mais, pai? Diga Quem atrasa mais? Bem, os dois Eu sou São avançados os dois Os dois são avançados E nesse avanço que eles têm Portanto, é que me criaram a força toda Em poderes apoiar Portanto, veja que nós Tivemos uma atividade tão forte Em que eles foram classificados como os melhores Naquela altura Digo naquela altura Se fosse sexta-feira Portanto, vontade não me faltou Mas eu espero que Essa resposta seja dada E em pouco tempo Nós vamos ver os meninos A saída do mercado com mais força O povo aqui conhece as vossas músicas Sim, conhecem muito bem Qual é a música mais conhecida aqui? Os Pacaveiras Fete com o que você pode chamar Que eu nem agora Ele vai cantar rápido Gio, vem, vem, vem testar Vem, vem, vem Vamos testar Vem, vamos testar Se o pessoal conhece A música Dos Pacaveiras Meu cameraman De imagem Vem, Gil Vem, vem Tá difícil Obrigado Saúde boa Boa Conheço os Pacaveiras Conheço Uma música deles Que é mais consumida Os Pacaveiras Fete com o que sim Anda aí Come bem Comer bem Comer mal Importante a saúde Vestir bem Vestir mal Importante a saúde Vem, vem, vem Tá difícil Saúde boa Conheço os Pacaveiras Conheço Conheço O que é que eles fazem Canta Conheço uma música deles Conheço Como é que é Vestir bem Vestir mal Em ponta da saúde Comer bem Comer mal Em ponta da saúde Conheço os Pacaveiras Vem, vem, vem Não Está comprovado Que o pessoal Conheça as músicas Sim, sim Está muito bem comprovado Vocês são A principal referência Daqui Sim, sim Somos a principal referência Da Petrangolo Graças a Deus Estamos a trabalhar sempre Então não tem como Não estarmos na linha da frente Todos os culturistas Da Petrangolo Caíram Se vocês são Os principais referências Onde é que ficam Os outros artistas Outros estão na parede Vão ficar onde? Na parede Encostamos eles todos O Pai incentiva Para eles bifarem Outros artistas Bom, nós tivemos Vários artistas aqui E dessa A questão é O Pai incentiva eles A bifarem Eu incentivo bastante Para ver se a música Fica no mercado Porque há Algumas partes Algumas partes São muito importantes Interessantes Porque ouça pela música Que está a sair agora A dizer que a juventude Está preocupada Em outras situações Que não tem nenhuma solução A solução é estudar E trabalhar Mas uns pensam que A solução deles É andarem E ficarem o dia todo Sem casa Sem fazer nada Portanto Eu pensei melhor assim É meter eles Portanto A cantarem músicas Que simplesmente Sentiva Portanto A juventude A estar no mercado A trabalhar A estudar Quem escreve É vossas músicas Graças a Deus Nós mesmos Somos compositores Das nossas próprias músicas Ninguém nos escreve Nós mesmos É quem escrevemos As nossas músicas Vocês gravam onde? Eu tenho uma produtora fixa Temos Temos Gagueira Pro É vossa produtora? Sim Você é nossa produtora BPM Produtora Esqueci Tá difícil Tô difícil Você é bailarino oficial deles Né? Ia, ia Vou dublar Trabalho Trabalho Já há quanto tempo? Já há dois anos Dois anos Ia, ia, ia Como é que é trabalhar Com os pacaveiras? É É boas de gente Eles são boas de gente Tá vendo? Ia, são boas de gente mesmo Querem fazer uma apresentação Aqui ao pessoal? Certo, certo Nesta música Não dá pra trocar de música Querem quem atua com a música? O Lamento Da Petrangó DJ Vai trocar aí Bem, Gil Os artistas vão Vão Os artistas vão Apresentar aqui Diante deste público A música Em homenagem, né? Em homenagem Ao Ao Petrangó Mas a Petrangó Já morreu Não, não Como é que eu posso dizer? De algumas pessoas Importantes Da Petrangó Bem, somos o canal Número Da Nete O povo que nos inspira É que nos transformem Pra cá vira Perereca Perereca Levanta Ayuwe Perereca Mama We Levanta Amiga 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 Estão guardados com as mãos que nos despertaste durante o curto espaço de tempo, neste mundo o sonho de comprensa, venemos a Deus que vos proteja, me abri, até a vitória ela acende. Estão guardados com as mãos que nos despertaste. 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 Baixa um pouco, baixa um pouco. De todos os produções, o blogger das novidades. Estão guardados com as mãos que nos despertaste. 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 Pagou. Já pagou há muito tempo. Pagou? Sim, pagou. Pagou para você responder aqui a música? Sim, sim. Como é que é? Canta ainda você sozinho? É, pá, não vou aguentar. Essa aqui é uma música boa. Não, canta você sozinho. Sim, não vou aguentar de momento. Essa é daquelas pessoas que são patos na festa toda vez eu. E a ficam em função da família, do noivo. Bem, nós vamos sair daqui, né? Sim, sim, acho que vamos sair daqui. E, pá, agora vamos para outra placa, né? Vamos para outra placa. E, ah, mostrar um pouquinho daquilo que a Petrangolo tem. E, ah. Bem, vamos com os Pacaveiras para outra placa. Gil, vamos, né? Somos o canal número um da Nente. Vem, Gil. Estamos, agora vamos para outra placa, né? Certo, certo. Vamos para outra placa dos Pacaveiras. Para mostrarmos um pouquinho daquilo que a Petrangolo tem. Está a ser comprovado que vocês são mesmo a excelência aqui? Certo, está a ser comprovado. Está tipo o Zé Lai King na banda dele. Olha só, olha só. É sempre assim que vocês saem da rua? Certo, certo. Quando nós saímos, é uma invasão muito grande. Ok. É uma invasão muito grande. É sempre assim, né? Sim, sim. Aqui o Pipo, sempre que vos vê na rua. Sim, sim, sempre que o Pipo veja os Pacaveiras na rua. Não tem como. Nós somos a lenda. Somos a lenda. E está chegando aí o nosso produtor, Gagueira Pro. Está vendo aí, Gagueira Pro? Está vendo aí. O DJ está vendo. Daqui a pouco chega aqui. Vai como? Vai como? Vamos entrar pelo Pipo. Vamos entrar pelo Pipo, sim, sim. Aqui é assim, Gil. Os Pacaveiras. Hoje receberam o canal. Vocês avisaram. Será que vocês colaram um panfleto? Não colamos nada. Colaram nada? Nada, é para tu veres que o povo está gostando de consumir o nosso trabalho, a nossa música. Isso só motiva mais o bom sem trabalhar com vocês. Certo, certo. Motiva mais o bom. Motiva. Isso motiva mais o bom sem trabalhar com vocês. Epa, não tem como não motivar o bom. Cuidado, Atala. Cuidado com a Atala aí. Cuidado com a Atala. Vou pisar na Atala pelo cu duro. Pelo cu duro. É, pelo cu duro vou pisar na Atala. Tenho que pisar na Atala pelo cu duro. Não tem como. E aqui é a vossa ligação com os artistas. Epa, aqui é a nossa ligação com os artistas. Vamos pausar que é o bom. Deve para a gente subir. Vamos pausar um gosto aqui. Ok. É perto já, né? É perto daqui. O pneu é onde? O pneu é aí. Aquele pneu que vem cedo. Ok. Dizia eu a vossa ligação com os artistas aqui. Como é? Epa, a nossa ligação aqui com os artistas, graças a Deus, é boa, né? Mas só que tem certos artistas. E aqui não dá mesmo para dar confiança. Nós estamos em uma com a Meabra do Isagre. E o resto, não conheço ninguém aqui. Ok. Quem é o mais atrasado entre vocês dois? Menos pontual. Jãoson Pagaveira. O mais mulherinho. Ele está ali que está me chamando. Porra. O produtor, o produtor. Está aí, adendo o gol. Cadê? Alô, produtor. Produtor, faz rápido, senão vai cair. É? Ele é o mais atrasado? Sim, sim. Ele é o mais atrasado. Ok. Sim. Vocês nunca pensaram em gravar em outra produtora? Não, pensamos, pensamos. E já, 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 já temos uma música. Sim, gravamos lá na produtora do DJ Preto Fino. Vocês são dois, não? Ué, vai buscar aí, dagueira. Não, eu sou assim. Dança, dãozinho? Já. Animem daí para ele dançar. Mente o som, mente o som. Baila aí. Mas sim, não tem ninguém que trava a morder. Só não resta a lembrança. Essa mordedade injusta leva a pessoa que nós amamos. Quando... Ficam naqueles que foram. Paira a roupa, gilibossos, gilibossos e alicados. Pera, perere, cané. Bum. Bum. Ei, xê. Xê. Estraga, estraga. Estraga, estraga, estraga. Estraga, estraga. Estraga, estraga, estraga. Ei, fã, xê. Ei, xê. Fale matar. Ai, porra. Xê. Porra. Vocês são o máximo. Vocês são o máximo. Hoje eu estou no conforto dos líderes da Petrangol. Mas o que é que vos falta ainda mais para alcançar? Mais trabalho. Sim, nós sentimos que ainda não trabalhamos. Você está vendo? Ainda não trabalhamos mesmo o máximo. E temos que trabalhar ainda. Temos que trabalhar mesmo. Consoante os nossos trabalhos, só aí nós iremos de ir avante. Vamos para o pneu, né? Porque eu tenho um assunto sério para falar com vocês. Quero falar sobre o trabalho que vocês fizeram na sexta-feira. Sim, sim. Está bem, está bem. Vamos embora. Vamos embora. Ou então... Está bem, não tem como. Vamos subir. Vamos ir. Vamos para o pneu. Ele está preocupado. Vamos para o pneu. Vamos lá. Vamos lá. E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Obrigado. 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 Tchau, tchau. 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 Tudo que passa aqui vira sucesso. Detox Produções.